Fui bailar no meu barnel Além do mar, cruel, mar pra mim Diz que eu fui roubar a luz Sem par do teu olhar, tão lindo Vem saber se o mar terá razão Vem cá ver bailar o meu coração Se eu bailar no meu barnel Não vou ao mar, cruel E nem lhe digo aonde eu fui cantar Sorrir, bailar, viver, sonhar contigo Yeah Eu fui bailar no meu barnel Além do mar, cruel, mar pra mim Diz que eu fui roubar a luz Sem par do teu olhar, tão lindo Vem saber se o mar terá razão Vem cá ver bailar o teu coração Se eu bailar no meu barnel Não vou ao mar, cruel E nem lhe digo aonde eu fui cantar Sorrir, bailar, viver, poder sonhar contigo 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 Legenda Adriana Zanotto